Me diz uma coisa aí, na real, sem vergonha. Em algum momento você já ajudou o Goku quando ele pedia ajuda pra fazer a Genkidama, não é verdade? Principalmente se você nasceu e cresceu durante os anos 90 ou 2000. Aí fica impossível pensar que você não tenha se compadecido ao maior e melhor protagonista de Dragon Ball Z. O anime japonês foi e é até hoje uma verdadeira febre no Brasil. Além de Goku, tem o seu filho Gohan, o carismático Piccolo, o mal-humorado e poderoso Vegeta e o engraçadinho Kuririn. Eu tenho certeza que você já deve ter se identificado com alguns desses personagens ao longo da história. Talvez tenha sido até com o impiedoso e cruel vilão Frieza. Enfim, o anime japonês é a marca de uma geração inteira. E, dentre todas essas fases, como o Dragon Ball e o Dragon Ball GT, a preferida e mais lembrada é realmente Dragon Ball Z. E apesar de ser produzido desde 1989, os primeiros episódios da saga só chegaram ao nosso conhecimento aqui no Brasil no final de 1999. Desde então, a saga foi repetida muitas vezes. E tem gente que até decorou diversas falas e partes do anime. Ou, você nunca repetiu muitas vezes o que o Majin Buu falava. Mas, mesmo assistindo sempre, algumas coisas passam como imperceptíveis. Ou, você não deu a devida atenção. Então, vamos descobrir agora 6 fatos sobre Dragon Ball Z que nunca te contaram antes. Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1 Goku matou pouco Dragon Ball Z sempre foi marcado pelas brigas, por vezes longas e extremamente violentas. Em diversas vezes durante as lutas, a morte era praticamente uma certeza. E Goku também não fugia disso. Apesar de sua boa índole e grande compaixão, as suas batalhas eram marcadas por sangue e muita porradaria. Talvez por isso que ficamos com a impressão de que houve muitas mortes vindas das suas mãos. Mas, se você pensa assim, você tá bem enganado, viu? Durante toda a saga que compreende 3 dos piores vilões de todo o anime, Frieza, Cell e Majin Buu, Goku matou somente o número bem significante de duas pessoas. E as mortes só aconteceram com a presença do último vilão do Z, Majin Buu, e suas inúmeras versões. O primeiro foi Yakon, um vilão de nível baixo que foi morto por sugar muito o poder de Goku, ficando sobrecarregado e explodindo. E a morte mais famosa e importante é a da versão jovem e pura do vilão rosa que até caiu nas graças dos telespectadores, o Kid Buu. Ele foi morto no final da saga com uma gigantesca Genkidama. Sabe aquela que eu falei no início do vídeo? Então, você ajudou a matar uma das duas vítimas de Goku. Quem diria? Antes que haja dúvidas, Goku não matou Frieza quando lutou contra o vilão. Kakaroto, na verdade, fez com que o poder de Frieza fosse usado nele mesmo, o cortando ao meio. Entretanto, o mesmo não morreu nem com a explosão do planeta em que lutaram. Após algum tempo, ele volta pra tentar matar Goku mais uma vez, mas aí sim ele é trucidado pelo Trunks do futuro com uma espada que divide o seu corpo de uma vez. Número 2. Dragon Ball Z é uma horta. Calma, a gente vai explicar bem direitinho pra você. Você já deve ter chamado o seu crush, a sua paixão, o seu amor, ou o que quer que seja, de chuchuzinho em algum momento, certo? Então, agora pense dessa mesma maneira, só que em japonês. Isso mesmo. A maioria dos personagens da saga tem nomes de vegetais e comidas em geral, por escolha do próprio autor da história, Akira Toriyama. Ao pensar em Goku, você nunca imaginaria qualquer coisa que o relacionasse com uma cenoura, não é mesmo? Mas pode acreditar, tem tudo a ver. O seu nome quer dizer exatamente isso, cenoura. Não o nome Goku, e sim o seu nome de nascimento, que você cansou de escutar na voz do Vegeta, Kakaroto. Inclusive, Vegeta também é um trocadilho com vegetais. Literalmente, Vegeta é uma abreviação para a palavra vegetais. Parece meio estranho, né? Mas fica pior, não se preocupa. Gohan significa arroz, pan, por razões óbvias, né? Significa pão, e Hadits é rabanete. Já Kuririm significa castanha, e Napa, fiel escudeiro de Vegeta, significa couve. Mas ainda há mais fatos engraçados nos nomes dos personagens. Trunks significa calção de banho. A popular e muito usada por todo o Brasil, sunga. E por último, você imagina por que o Sr. Popô tem esse nome meio estranho, né? Segundo o criador e idealizador de tudo, o nome apenas parecia confortável e combinava com ele. A mais simples das explicações, né? Número 3, 30 anos no personagem. No Brasil, a gente se familiarizou bastante com aquela famosa frase... Oi, eu sou o Goku. A voz, como você já deve saber, é dublada pelo multifacetado Wendell Bezerra. Oi, eu sou o Goku. Quer dizer, ele é o Goku. Eu sou o Wendell Bezerra. Ele também empresta sua voz a outros personagens famosos e que você com certeza conhece. Entre eles, Bob Esponja. Eu estou pronto pra você. Jack Shen em seu desenho. Você tem uma mente muito interessante, Jade. O Meta Bee, de Metabots. É, eu não sou seu. Eu sou o meu próprio Metabots. E o Donatello, das Tartarugas Ninja. Se liga só nisso. Ataquem um robô. Mas, no país de origem do anime, no Japão, a voz emprestada ao personagem mais famoso da saga é feita por uma mulher desde o início do desenho na televisão. O nome da grande dubladora é Masako no Kawa. Ela interpretou todas as fases de Goku da sua infância, passando, claro, pelo Z, e ainda permanece na função até os dias de hoje. E, olha só, ela está prestes a completar os seus 82 anos. Quando algo desse tipo acontece, é impossível não pensar no personagem de outra maneira sequer, sem ser com aquele jeito de falar, né? Ou você imagina qualquer outra voz entoando um glorioso Kamehameha. A identificação acontece e é praticamente impossível desvencilhar as duas coisas. A dubladora é tão querida que foi digna de reconhecimento no livro dos recordes, o Guinness Book. Ela ganhou o prêmio de mais duradoura dubladora de um personagem de game na história. Na plataforma de jogos, ela já interpreta o filho de Bardock há 23 anos, caminhando já para os 24. Na ocasião, ela ainda brincou que queria permanecer no cargo por pelo menos ainda mais 100 anos. É um bom partido também para o Brasil, né? Número 4. Investimento do governo Que Dragon Ball Z é e sempre foi uma febre no Brasil, ninguém pode negar. O desenho atingiu altos picos de audiência em nossos canais de televisão durante todo o tempo que ficou disponível em suas grades. Mas, incrivelmente, ele ainda rende bons pontos de ibope para alguns canais fechados que o retransmitem. No caso, o sucesso do anime de Akira Toriyama também é estrondoso no seu país de criação, no Japão. Ou, você nunca viu que o Goku é o embaixador oficial e reconhecido das Olimpíadas no Japão, que irão acontecer em 2020. Isso pode ser chamado de moral, né? Mas, se você acha que para por aí, espera mais um pouco, viu? A fama e a identificação do desenho com o povo japonês é tão grande que o governo resolveu fazer parte dessa história tão reconhecida e benquista. Parece algo bem difícil de imaginar. Todavia, foi o que aconteceu. O governo japonês, através de um programa de produção, investiu cerca de 600 mil dólares no filme Dragon Ball, A Ressurreição de Frieza. O filme, ao todo, custou cerca de 5 milhões. Então, vamos dizer assim que o governo é dono de 10% de todo o filme. Número 5. Goku nunca beijou o Tite. Vamos falar a verdade, né, gente? As relações de amor em Dragon Ball Z são bem deixadas de lado, já percebeu isso? Você pouco vê momentos de Vegeta e Bulma juntos, poucos de Videl e Gohan e muito menos de Goku e Tite. Parece que o intuito do autor é fazer com que os outros tipos de relações sejam mais explorados. Mas, é bem isso mesmo. Akira preferiu dar vazão aos outros modos de relacionamento desenvolvidos em toda a série. Lembra da amizade de Goku e Kuririn? Ou da relação professor pai que Piccolo tinha com Gohan? Essa sempre foi a intenção do autor. Mostrar as diversas facetas de relacionamento. E, quando se percebe essa falta de relacionamento entre casais mesmo, você tenta lembrar como Bulma e Vegeta se conheceram e apaixonaram-se. E, eu já deixo o aviso, viu? É praticamente impossível. Mas, apesar de tudo, ainda foram formados mais alguns casais na trama. Tal qual Android 18 e o carequinha Kuririn. Mas esse clima de amor que talvez tenha sido criado agora vai por água abaixo mesmo, quando se para para analisar todos os capítulos e em meio a todos os episódios e histórias. Perceber que em nenhum momento Tite e Goku se beijam. Repara por você mesmo se ainda não estiver acreditando. Você vai ficar muito surpreso. Número 6. Eu tô ficando confuso? Esse item é bom que você tenha percebido. Porque, se não reparou ou ainda nem entendeu de que estamos falando, pode marcar a sua consulta hoje no seu oftalmologista de preferência, viu? A saga Dragon Ball Z é muito extensa e sua produção é bem cara. E como a história tem que continuar até quando a grana tá baixa pra produção, há, em muitos episódios, uma grande diferença entre os desenhos dos personagens. Já encontramos o Vegeta mais cabeçudo, mais orelhudo e até um pouco mais esticado. Explicando, durante todos os anos de produção, em certos momentos, o dinheiro pra produção diminuiu. Então, ficava mais viável contratar uma equipe de desenho mais em conta, pra que a produção não fosse interrompida e pudesse continuar dando os frutos que sempre deu. Mas, a história em nenhum momento foi mudada. Mantendo a qualidade e a audiência do anime, mesmo que, às vezes, ficasse meio claro a diferença de uma equipe de produção pra outra. Mas, então, é isso mesmo. Dragon Ball é um desenho de uma geração inteira, ou até mais, e sempre desperta a maior curiosidade em quem assistiu. Então, resolvemos trazer uma nova abordagem pra que vocês possam ficar pensando um pouquinho mais nessa obra-prima japonesa. Conta pra mim aqui nos comentários alguma coisa que passou que você queria que tivesse aqui. Então, grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!